Meus amigos e minhas amigas, canal Flamundi chegando na área e vou trazendo nesse vídeo. Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, se reuniu com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, neste domingo para falarem a respeito da construção do estádio do Mengão. E mais, vou falar também que Flamengo espera tuvidal no Rio de Janeiro até quarta-feira para que o jogador já possa estar no estádio sentindo as emoções de Flamengo e Tolima. Davi Luiz, solta a nota oficial falando tudo a respeito da sua possível saída do Mengão e também vou falar toda a programação da semana do Flamengo, manter você informado com tudo o que está acontecendo. Por isso, assista um vídeo até o final, já se inscreva no canal, deixa o teu like, porque eu estou chegando como? Cheio, lotado, papuzado, transbordando assim, ó, de informação do nosso Mengão. É de graça, se inscreva no canal, deixa o teu like, agora tem um coraçãozinho aí escrito, valeu demais, isso mesmo, aperte nele e contribui como oferta para o nosso canal, de um real, dois real, aquilo que Deus tocar em seu coração. Bora lá falar de Mengão, queridão, cara, vou começar falando da programação do Flamengo. Isso porque o Flamengo folgou neste domingo, jogou contra o Santos, não sabe? Veio de uma maratona, desde Bagué, Colômbia, São Paulo, Santos, enfim, jogo duro contra o Santos também. Então o Flamengo teve folga ontem, hoje os jogadores se reapresentam no Nino Turubu, treinam hoje, treinam amanhã para se prepararem para o confronto. Mais importante que temos até o momento, que é Flamengo e Tolima no Maracanã, quarta-feira, 21h30 da noite, guardou o horário? 9h30 da noite, Flamengo e Tolima no Maracanã, segundo o confronto das oitavas de final da Libertadores da América. O Flamengo que trouxe uma vantagem mínima, venceu lá fora de casa por 1x0, mas dentro do clube, jogadores e formação técnica disseram, estão todos alinhados, graças a Deus, dizendo que esse é um placar perigoso, esse é um placar que jogadores não podem sentar, não podem deitar achando que já ganharam. Então isso é muito importante, que os jogadores estejam focados, alinhados para entrarem ali com o garro firme e sem salto alto, porque jogo é jogado, lambari é pescado. Gostei bastante quando ouvi alguns jogadores, diretores e comissão técnica falando que estão todos focados 100%, que essa vantagem não dá para acomodar. Gostei bastante. Falando agora dessa reunião aí entre... Que teve ontem, né? Entre o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e o presidente do Flamengo, Antônio Fondi, eu não vou mentir para vocês, cara. Vocês sabem que o nosso canal é um canal sensacionalista, então não tem como mentir para vocês, nós não vamos mentir para vocês. Sim, houve a reunião ontem. O presidente Odor Fondi se reuniu com o prefeito Jaleiro Eduardo Paes, mais alguns assessores do Flamengo, mais algumas pessoas da prefeitura, houve sim a reunião. Porém, até o dado momento que eu estou gravando esse vídeo, agora é segunda-feira, horário 11 horas da manhã, ninguém soltou nada a respeito dessa reunião. Eu liguei para pessoas dentro do Flamengo desde de manhã, consegui conversar com alguns diretores, mas ninguém sabe de nada. Ou se sabem, ninguém soltou nada ainda a respeito dessa reunião. Se foi produtiva, se não foi produtiva, o que disse, o que foi acordado. Por isso também já é importante demais você ser inscrito no canal, você que não é inscrito. Se inscreva, é de graça, não paga nada. É esse botão vermelho aí embaixo. Para quê? Para quando sair notícias como essa, você ficar ligado em primeira mão do que houve, do que aconteceu, do que vai acontecer, os próximos passos. Então espero eu que no próximo vídeo, eu já possa trazer para vocês aqui, tudo a respeito dessa reunião, como foi, como deixou de ser, enfim, todos os detalhes. Mas até o momento que eu gravei esse vídeo, não soltaram nada, não consegui apurar nada. Mas que houve a reunião, sim, houve a reunião. Beleza? Bora agora mudar de assunto. Vou falar aí de Davi Luizner. Antes de eu falar desse assunto final, falar de Davi Luizner, que o nome do jogador foi ventilado com a possível saída do Flamengo e destino Itália, Inter de Milão, ex-clube do Galicô, ex-clube do Arthur Vidal, o Bravo, que já já vou falar do Vidal aqui também. Enfim. Então, foi noticiado, num dia de ontem, todas as mídias sociais, que Davi Luizner estava deixando o Flamengo com destino à Inter de Milão. Na verdade, ele foi oferecido para a Inter de Milão. Daí, ontem à noite, ele usou as suas redes sociais e soltou uma nota em seu perfil oficial que dizia Ameaça. Notícia falsa. Estou totalmente focado no que devo fazer aqui no Flamengo. Flamengo é meu time. Estou 100% fechado com o Mengão. Quanto a quem inventa, Deus abençoe, mas é fake news. Tá aí. O próprio jogador desmentinho, que é fake news, que não tem nada de verdade nessa saída dele, que está 100% focado e fechado com o nosso Mengão. Então, é esse assunto aí de Davi Luiz deixando o Flamengo, como ele mesmo disse, fake news. Beleza? Bora agora mandar de assunto. Vou falar aí de Artur Vidal, o bravo chileno do Moicano, que agora é jogador do Flamengo, e já é esperado no Rio de Janeiro. Ainda não tem uma data certa para a chegada do Artur Vidal. Porém, o Flamengo, uma coisa decidiu, irá fazer uma baita festa. uma baita festa de mate, não é festa, carnaval, cachaça, baile, não, gente. Vai fazer uma festa virtual. O Flamengo quer que a apresentação do Artur Vidal seja algo de impacto em todas as redes sociais, que os torcedores se engajam com o clube, tanto no Twitter, tanto no Facebook, tanto no YouTube, tanto no Instagram, em todas as redes sociais, que a torcida assista que o Flamengo esteja fechado com o jogador e que já começam a lucrar a partida a chegar. Vale lembrar também que o Flamengo já noticiou que já existe uma fila com mais de 30 mil. Mano, 30 mil é muito, hein? Rapaz. 30 mil pessoas pedindo já a camisa do Vidal, que ainda nem se sabe o número que o cara vai usar. O Zay já tem 30 mil pessoas na fila querendo comprar a camisa com o nome Artur Vidal, cara. O cara vai ser... Cara, o cara já chegou, já chegou o hilo. Espero que dentro de campo também ele possa honrar o bando sagrado. Enfim, o Flamengo espera ele com mais tardar até terça-feira para que possa ser apresentado, já que já foi noticiado, para que possa ter esse anúncio oficial. E o Flamengo também quer que ele esteja quarta-feira no jogo Flamengo e Tolima no Maracanã, já que ele possa assistir ao jogo, enfim, para que ele possa já sentir as emoções do maraca cheio, do maraca otado sentindo essas emoções. Então, meus amigos, tomara que ele já chegue logo bravo hoje, logo nessa segunda-feira, enfim, para dar tudo certo. Meus amigos e minhas amigas, é isso. o canal Flamengo já deseja a você e a sua família uma excelente semana, que a sua semana seja abençoada, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe o teu lar. Peço a você que não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, deixa teu like, ativa o sino das notificações e não se esqueça do principal, meganchou, mas Deus, Deus é mais. Opa, Opa, o que é desigado?